E com prazer quero apresentar a vocês a jovem Suellen, trabalha no laboratório da nossa Santa Casa de Bragança Paulista e hoje, nessa noite fria de sábado, poderia estar em casa vendo a novela, vendo um bom filme, ali com a família quentinha embaixo do cobertor mas está aqui como voluntária, trabalhando em torno de todo esse complexo, de todo esse evento para proporcionar a todos os colaboradores, colaboradoras, familiares e amigos, esse momento de pura descontração, de pura alegria, né Suellen? Isso, é verdade, é um prazer estar podendo ajudar nesse evento e ajudando em prol da Santa Casa, é muito gratificante para mim É sempre bom a gente se doar para causas nobres, principalmente quando se trata de uma casa que é tua, que é minha, que é de todos eles que nos assistem Aliás, todos somos os proprietários legítimos daquela casa, nada melhor do que cuidarmos dela com carinho para o dia que ali adentramos, ela está do jeitinho que nós queremos, né? Isso é verdade, é um prazer, faz quatro anos que eu trabalho na Santa Casa e eu amo trabalhar lá, isso todo mundo sabe E todos sabem, e todos que ali trabalham fazem isso com carinho, com afeto, com amor Fazem com o coração, porque fazem pleno da consciência do se doar E assim como a Suellen, tantos outros que vêm nessa noite Fria como nós sabemos aqui, né gente? Nós estamos aqui no pátio da Igreja São José A temperatura muito baixa, o frio lá fora é uma soite Mas aqui o calor humano impera e todos felizes, trabalhando, se empenhando em dar o máximo de si Para proporcionar a todos os familiares momentos de descontração, de alegria, de confraternização Suellen, marcando presença na primeira edição da Festa Julina Da sua, da minha, da nossa Santa Casa de Bragança Paulista Obrigado Suellen pela participação, linda Obrigado Suellen pela participação